Olá, investidores. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo especial onde eu tenho uma convidada mais do que especial para você que opera Bolsa de Valores. Alice, especialista em imposto de renda. Você vai saber tudo que precisa para fazer sua declaração. Alice, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, Kim. Tudo bem. Eu vou ter que falar baixo igual você porque senão as pessoas vão... Gente, eu falo muito alto no vídeo. Oi, pessoal. Tudo bem? É porque eu não consigo mudar o tom. Aumenta o seu tom porque eu não vou conseguir abaixar o meu. E aí minha voz vai ficar muito assim. Mas estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a oportunidade e o nosso público, de modo geral, é um público que faz operações de day trade, de scalp, swing trade, operações mais de curto prazo. E surgiram muitas dúvidas que o pessoal acabou enviando a respeito de declaração de imposto de renda. A primeira delas é... Tem que declarar mensalmente? Olha, essa é uma pergunta que todo mundo dá uma confundida. Eu acho que essa é a confundida master que existe na parte de tributação, mas comigo não tem confusão. Então, eu vou explicar. Gente, cálculo é todo mês. Se teve prejuízo, você vai anotar para compensar no mês seguinte e paga DARF quando esse lucro ultrapassar todos os prejuízos. Cálculo, pagamento de DARF todo mês. Declarar é uma vez por ano. Aonde? Lá na declaração anual. A própria declaração anual já fala qual é o prazo dela. Então, cálculo é mensal, pagamento de DARF é mensal, mas a declaração é anual. Perfeito. A outra dúvida é a respeito dos 20 mil reais. Se tem que declarar mesmo operando menos de 20 mil reais no mês. Menino? Sério? Não, o pessoal tem essa dúvida. Olha só. Olha bem aqui para mim, vocês que estão aí assistindo. Está vendo esse dedinho aqui? Ele significa um real. Um real na bolsa, você já tem que entregar a declaração anual. Não importa se você está com resultados de prejuízo, porque a receita não vai saber se você está com prejuízo, se você não informar na declaração anual, ou se você teve lucro isento. Porque o pessoal às vezes acha que, ah, eu vendi menos de 20 mil no mês e foi uma venda de ações, então eu estou isento do IR, então eu não preciso fazer nada. Não. A receita, ela quer saber também esse resultado de lucro isento na declaração anual, assim como os resultados de lucro tributáveis e das DARFs. Tudo o que acontece na bolsa, não importa qual o resultado, tem que colocar na declaração anual porque existe esse um real. De fato, qualquer movimentação que você faz na bolsa, independente da sua renda, independente do seu patrimônio, você já passa a ser obrigado a entregar a declaração anual colocando esses resultados da bolsa. Maravilha. E com relação aos custos, o que é possível deduzir na hora de entregar a declaração? Legal. Essa dos custos, ela é importante porque ela vai te possibilitar pagar menos imposto. Porque às vezes a pessoa, ela pega ali o resultado bruto da operação, ah, eu comprei por tanto, eu vendi por tanto, e já sai calculando a DARF e pagando. E não. Ela deve, nas compras, somar todas as taxas de corretagem, emolumento, liquidação, ISS só, se tiver descontado na nota. E nas vendas, ela vai abater todas essas taxas também que constam ali na nota de corretagem, que de fato estão abatidas compondo ali aquele valor líquido que fica no canto inferior à direita, sabe? Sim. Tá visualizando a nota de corretagem comigo? Tá enxergando? Surgiu um balãozinho aqui. Um balãozinho da nota de corretagem? Então, esse total líquido ali, ó. Todas as taxas que comporam aquele total, você vai incluir nos cálculos. Então, eu vou fazer a mãozinha de novo, né? Gente, olha só. Eu sei que vocês aí não são do maternal, do pré, né? E eu fico fazendo assim, mas é porque essa parte de tributação o pessoal acha complicado e confunde muito. Então, essas analogias que eu faço assim, muitas vezes, né? Bobinhas e tudo, é o que ajuda o investidor. Então, na compra, você soma. Na venda, você abate as taxas. Perfeito. Faz aí, Kim. Perfeito. Faz comigo, Kim. Na compra, você soma. Na venda, você abate. Você abate. Ai, você nunca mais vai esquecer. Excelente. A próxima dúvida é a respeito dos diferentes ativos financeiros que a gente tem para operar. Exemplo, índice, dólar, ações, opções. Existe uma diferenciação em tributação. Caso exista, qual é essa diferença para day trade e para swing? E se de um ativo para o outro, por exemplo, índice dólar, existe como fazer a compensação. Se ele ganhou no dólar, mas perdeu no índice, ou se é tudo uma coisa só. Contratos futuros é uma coisa só. Gente, o Kim é dos meus. Me dá a sua mão igualzinho que você estava explicando. Gente, eu explico a parte de swing trade e day trade exatamente assim. Ações é esse dedão aqui do Kim, tá? Opções, termo, futuro dólar, futuro índice. Desde que seja swing trade, que é esse bração aqui do Kim, você vai compensar tudo. E aí você vai chegar no resultado, vai abater os prejuízos do mês anterior e aí vai calcular os 15% se for swing trade. Da mesma coisa o outro bração ali do Kim. Eu faço a explicação exatamente assim. Eu achei legal que você fez a pergunta exatamente como que eu faço para elucidar. Então no day trade é a mesma coisa, só que é o outro braço. Ações, opções, termo, futuro dólar, futuro índice. Você vai somar tudo. Você pode compensar tudo entre si desde que seja day trade com day trade, swing trade com swing trade. Apesar de você poder compensar para chegar no valor da DAF, na bendita... Você conhece bendita? Sim. Quem é bendita? Bendita é uma vizinha minha. Tudo bem, a bendita é sua vizinha dos investidores da bolsa. No meu caso aqui é a declaração anual. Eu chamo ela de bendita. Porque existem as coisas malditas na vida, que são as coisas ruins. E bendita são aquelas coisas boas. Então a gente tem que enxergar a declaração anual como uma coisa boa. Se você está na bolsa porque você quer prosperar, você já é menos de 1% da população, você já é um privilegiado. Então é bendita na veia. Então lá na bendita, apesar de você poder somar todos os resultados de cada dedinho, lá você tem que informar separadamente, mês a mês, qual foi o seu resultado de cada mercado. Então para você que opera dólar e índice, você vai ter uma linha lá para informar qual foi o total dos seus ganhos ou perdas em dólar e qual foi o total dos seus ganhos e perdas em índice, de termos, de opção e de ações. Para efeito de tributação você compensa tudo e paga uma DARF só. Mas para efeito de bendita você tem que formar separadamente. Uma outra dúvida que enviaram e na verdade foram várias pessoas. Kim, eu não sabia que tinha que declarar mensalmente. Pergunta para a Alice se é possível fazer retroativo, se eu posso corrigir isso na minha declaração anual e a partir de então começar a fazer da forma correta. É possível? É aquele tipo, tô lascado, Jesus, como é que eu faço para regularizar minha situação, né? Olha só, para você que ainda não conhecia a contadora da bolsa aqui e simbolou aí nos cálculos, no pagamento de DAF e na declaração, o que você tem que fazer é o cálculo retroativo e entregar essa declaração anual em atraso. Aí vai ter uma multinha de 165,74 ou se você já entregou essa declaração é só você retificar. Então não tem muito segredo, por mais que você está atrasado, é você fazer o mesmo processo do cálculo mensal. Se tiver DAF, vai ter juros e multa também. E aí você paga, na declaração anual você informa essa DAF com juros e multa só pelo valor original, olha que doideira, né? Tipo, você pagou uma DAF lá de 100, teve 10 de juros, teve 15 de multa, lá na declaração você tem que informar que você pagou 100 e não o valor total da DAF que você pagou. Mas enfim, não tem segredo, é fazer retroativamente, entregar em atraso ou retificar, porque para cada ano operado é uma declaração. Não dá para você juntar o bololô todo e colocar só na declaração agora, porque agora você vai começar a fazer certinho, né? Você que está aí. E aí eu só te falo uma coisa, chora nos juros e multa que você vai pagar, chora na multa de atraso da declaração anual, porque é muito melhor do que depois você ter uma depressão com uma fiscalização da Receita Federal. Excelente. E para quem tem ações em carteira, mas tem uma visão de investimento mais de longo prazo e que é tentar de alguma forma pagar menos impostos. Como funciona a questão do vender até 20 mil reais no mês para ficar isento de imposto de renda? Desperto o rapaz aqui? Gente, ó, eu fiz uma postagem no meu Instagram, inclusive, ontem. Ó, minha assessora agora tem uma assessora, Ana Luísa! A gente tem que fazer uma outra postagem hoje, porque hoje é dia 30. Hoje é o dia que tem que pagar a DAF quem teve o look em abril. E hoje é o último dia de vender até 19.999 para você aproveitar dessa isenção. Então, vamos lá! Se você é um buy hold e aí tem aquele apego pelas ações, né, de fundamento, tá construindo seu patrimônio, sua previdência em cima dessa carteira maravilhosa, e aí você fala, nunca venderei! Vou morrer com essas ações, vou levá-las para o cachorro, né? Tem uns buy hold e aí, nossa senhora, eu falo que é a religião buy hold evangélico, né? Eu faço parte um pouco dessa religião também, porque eu tenho a minha carteira de longo prazo, tá? Mas independente se você não quer desfazer dessas ações, você pode e deve utilizar dessa isenção dos 20 mil por mês. E como que você vai fazer? Você vai pegar a sua ação mais valorizada e vai vender um total, uma quantidade que deu um total até 19.999. E aí, o povo vai sofrer, mas eu pedi minha ação, o que que eu faço na minha vida? Calma! No dia seguinte, você recompra essa ação, porque aí nessa recompra, o custo de aquisição dela vai subir um pouco e o seu IR provisionado vai ser menor. Se você fizer isso todo mês, principalmente os buy hold que já tem essa visão de longo prazo, ele entende que o longo prazo ele te favorece, certo? O longo prazo também vai te favorecendo essa isenção se você fizer essa estratégia todo mês, porque aí o seu custo médio de aquisição vai sempre subindo e o seu IR provisionado sempre diminuindo, podendo inclusive zerar esse IR. ou seja, pessoal, na verdade é mais simples do que a gente imagina, no final é um pouco de, talvez, falta de informação. E falando em informação, aonde o pessoal pode te encontrar, aonde você divulga seus vídeos, enfim, quais são as redes sociais que você atua? Eu tenho a preferida. Posso falar minha preferida? Gente, é o Instagram. Eu sou uma Instagrammer louca apaixonada dos stories, dos posts e dos filtros do Instagram, porque essa parte de tributação, de fato, as pessoas não gostam muito desse assunto, né? Porque a tributação é você pagar, você prestar contas. E aí a pessoa tem aquela sensação de que, ai, que coisa chata. Vai pro meu Instagram e me conta se é coisa chata, porque eu tento fazer isso de forma divertida, exatamente porque é muito importante que você, investidor, saiba disso. E todos os conteúdos que tinham até eu nascer, a contadora da bolsa nascer, apesar que eu faço isso há 11 anos, mas até eu estar na mídia, as pessoas falavam de forma muito formal. Então eu tento fazer isso de forma mais simplificada, mais descontraída. E aí, então, tem o Instagram, contadora da bolsa, tem meu YouTube, contadora da bolsa. Vai ter vídeo dele no meu canal, gente. Vocês que estão aqui no canal dele, vocês vão deixar de ir no meu canal pra ver o Kim falando o que ele faz da vida. Eu tô até pensando o que eu vou perguntar pra ele. Eu vou fazer altas perguntas bacanas. Se eu fosse assim, eu já ia lá pro meu canal, já se inscrevia. E tem também o site www.contadoradabolsa.com.br, que eu vou colocar uma ferramenta da simulação desses 20 mil por mês pra ajudar o pessoal até pra eles entenderem quanto de R que eles estão economizando com essa estratégia, emissão de DARF e várias outras coisas pra facilitar a vida de todos vocês investidores longo prazo e também dos traders. Excelente. Pessoal, vou deixar todos os links do Instagram, do site dela e do YouTube dela também na descrição desse vídeo. Não deixa de seguir, afinal de contas é importantíssimo dominar tudo sobre imposto de renda e tá aqui uma expert nisso. Agradeço imensamente a oportunidade de ter você aqui no canal. Obrigado, Alice. Eu que agradeço. Você tá com medo das perguntas que eu vou te fazer lá no meu canal? Não. Não. Me ajuda a matar. Escreve aqui embaixo qual pergunta você gostaria que eu fizesse para o Kim. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo e vai ficar aí na descrição e os links pra vocês. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até mais. Até mais.